Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia a todos e todas que estão aqui presentes ou que nos assistem pela TV Assembleia. Eu refleti um pouco sobre o debate que fizemos aqui sobre o tema governo do Calote e sobre as interpelações que ocorreram pelos colegas deputado Miltinho, pelo deputado Adel, outros deputados na semana passada falaram sobre o tema, alguns dizendo que essa expressão seria talvez injusta com o governo, que eu talvez esteja sendo muito duro ao classificar o governo Carlos Brandão de governo do Calote. Mas, deputado Miltinho, fiquei depois refletindo sobre aquela nossa conversa, foi uma conversa, um debate muito democrático e dado o apreço, o respeito que tenho por vossa excelência, tive até dificuldade de ser mais incisivo naquele dia. Mas é preciso, por dever de justiça, fazer algumas observações. Primeiro, eu não tenho a pretensão de ser o autor deste apelido que está sendo dado ao governo Carlos Brandão de governo do Calote. Eu tenho que reconhecer, deputado Miltinho, que quem primeiro acusou o governador de dar calote foi a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, a FAMEN. E isso foi em julho de 2023, quando, deste episódio que nós já tratamos aqui, quando o governo fez uma compensação por conta das perdas do ICMS, e no valor de 500 e tantos milhões, foi abatido da dívida do governo estadual com a União, o governo do Estado, apesar de ter assinado um documento com o Supremo Tribunal Federal, um acordo, esse acordo homologado através de uma lei complementar, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, procedimento este que permitiu que o governo conseguisse abater essa dívida, o governo do Estado não repassou os 25% da cota parte dos municípios. E a FAMEN, de forma correta, inclusive, quero elogiar a iniciativa do então presidente, Ivo Rezende, seu sobrinho, que ajuizou uma ação cobrando o governo do Estado, dizendo opa, o governo do Estado está com problemas nas suas contas, mas os municípios também estão. E, deputado Miltinho, a FAMEN foi mais dura do que eu, que ainda tento ser sempre cordial nas minhas críticas. Vou ler um trecho aqui, para vossas excelências terem noção. Eu me refiro ao mandado de segurança, vou botar o óculos aqui para ler melhor, protocolado no Tribunal de Justiça, está aqui, é um documento público, está impresso, será disponibilizado também nas minhas redes sociais, para quem quiser consultar, porque pode ler o mandado de segurança. Muito bem redigido, por sinal. Vou ler aqui, só um pequeno trecho. Aqui já é o trecho da FAMEN. Ao passo em que o Estado do Maranhão recompôs o decréscimo de arrecadação do ICMS resultante das leis complementares, número 192 de 2022 e 194 de 2022, reequilibrando o seu orçamento mediante a economia de caixa obtida com o não pagamento de parcelas da dívida pública garantida pela União, aos municípios maranhenses não foi possível mitigar o desequilíbrio financeiro, por eles também suportado na proporção do, entre parênteses, não repasse determinado pelo inciso 4º do artigo 158 da Constituição Federal, segundo o qual pertencem aos municípios 25% do produto da arrecadação do ICMS. Mas, deputado Miltinho, tem um trecho que é mais duro. Aplaudo o presidente licenciado, Ivo Rezende. O Estado do Maranhão descumpriu flagrantemente as diretrizes preconizadas pelo artigo 4º da Lei Complementar 194 de 2022, importando em apropriação indevida da cota parte garantida pelo inciso 4º do artigo 158 da Constituição Federal. Veja, apropriação indébita, e aqui tem alguns advogados, V. Exª é dos bons, apropriação indébita é crime. A FAMEN acusou o governador de crime de apropriação indébita. Qual é o artigo do Código Penal, eu não sei. Esse não é o meu ramo. Eu sou jornalista, mas os advogados bem sabem. Para não abusar da paciência do presidente Francisco Najib, parto para concluir esse pronunciamento, dizendo que eu tenho que admitir que esse apelido realmente, que pegou, o governo Brandão, é o governo do Calote, ele foi inaugurado pela FAMEN, e o que está acontecendo é que a cada dia nós estamos confirmando, infelizmente, essa realidade. Quer seja em situações pontuais, quer seja em situações mais gerais, mas eu finalizo mesmo esta fala perguntando como é que vai ficar essa situação. porque, e os municípios que não quiserem assinar o tal acordo, não vão receber? Não vão receber, vai ficar lá, o governo vai continuar dando calote nos municípios? Conclua. Em menos de um minuto concluo. E aqueles que aderirem, vão mesmo ser obrigados a pagar os 15% de honorários advocatícios, que, sinceramente, não me parecem devidos. Então, muito respeitosamente, eu quero declinar de ser o autor do apelido de que o governo Brandão é o governo do Calote. Eu não sou. Esse apelido, quando foi dado a ação, a humanidade de segurança, quando foi protocolado em julho de 2023, eu, inclusive, estava como secretário em Brasília. Então, não acompanhava tão de perto. E depois, quando retornei ao Maranhão, que fui ver de perto, vi que afamente a razão e que, de fato, havia um calote com os 217 municípios do Maranhão. E finalizo mesmo dizendo que fiz questão de fazer referência aos meses que passei na secretaria de Brasília, para dizer que cumpri com o meu dever. A secretaria de Brasília, que, aliás, hoje está, muito honrosamente, o conselheiro aposentado, o Austin Oliveira, tem até duas agora. Tem a do Austin, que foi colocado lá, talvez, para atender o PT, e tem uma outra, que é que, de fato, com quem, de fato, o governador despacha. Mas não é a atribuição da secretaria trazer recursos para o Maranhão. É a atribuição da secretaria observar os recursos federais que são disponibilizados para o Estado, através dos repassos obrigatórios ou das emendas parlamentares. É uma secretaria meramente burocrática. Eu lá estive, lá saí, tive a decência de, ao discordar dos caminhos deste governo, dizer que não queria mais nele permanecer. E quero dizer àqueles que ficam tentando fulanizar a discussão, que se eu quisesse ficar... Ok. Se eu quisesse ficar acomodado, podia ter continuado na bancada do governo, quietinho, assistindo isso que está acontecendo no Maranhão, calado, acomodado. Teria mais facilidade no pagamento das emendas, embora saiba que o governo também não está pagando os deputados aliados, teria mais facilidade nas portas abertas do governo, seria mais bem tratado por aqueles que o governo comanda, mas eu prefiro trilhar esse caminho, que é um pouco mais cheio de curvas, do que ser cúmplice disso que está acontecendo com o povo do Maranhão. Muito obrigado.